Oi gente, tá no ar mais um CE na Rede, o podcast aqui do Esporte Cearense e hoje é bem especial sobre a conquista do Nordestão pelo Ceará, a conquista histórica e invicta e de um jogo muito importante para o clube Grande Tique, eu sou Thaís Jorge aqui do Globosport.com, estou novamente com Beatriz Carvalho, estamos cada um aqui gravando de casa e hoje temos convidados importantes, entrevistas interessantes para você relembrar aquele momento especial de 2015, eu estava lá, eu lembro muito bem de como foi e para quem estava lá ou não, a gente vai relembrar direitinho aqui, tá? Esse era o clima antes de a bola rolar na Arena Castelão na noite do dia 29 de abril de 2015, depois de ter batido na trava em 2014, deixando o título escapar para o esporte, o Ceará chegou na final da Copa do Nordeste com determinação em dobro, o time era comandado por Silas Pereira e fez uma campanha invicta, tanto na fase de grupos quanto no mata-mata não perdeu nada, vamos relembrar, olha só o Lucas Catrib do Globo Esporte, ajuda a gente a relembrar esses detalhes do início da partida. Eu lembro bem que eu cheguei muito cedo naquele dia no estádio, umas 5 da tarde mais ou menos, quase 5 horas antes do jogo, porque seria uma grande festa do torcedor, teria aquela chamada Rua de Fogo que teve do lado de fora do estádio e era um dia para recorde, 63.903 torcedores compareceram, recorde do Castelão, capacidade máxima do estádio. E lembro bem que também teve aquele clima de tensão antes da partida, porque a gente não sabia se o Bahia iria chegar para o jogo, estava atrasado, a equipe acabou chegando praticamente na hora da partida, não teve tempo de aquecer direito, começou o jogo com 20, 30 minutos de atraso, uma decisão, um jogo tão importante, o Bahia se remontando e o Ceará tendo um elenco, um timaço, né? O Ceará tinha no elenco jogadores de muita qualidade, um meio de campo de muita posse de bola com o Sandro Manuel, o William Corrêa e o Ricardinho, e além disso, naquela partida, o Ceará tinha como opção no banco de reserva jogadores consagrados, como o Marcos Aurélio e também o William, o William atacante, o William que todo mundo chamava de William Batoré. Naquele jogo, naquela decisão, o Marinho não pôde participar, porque estava suspenso, tinha sido advertido no jogo anterior, na primeira partida contra o Bahia. O Ceará tinha também o vice-artilheiro do campeonato e ídolo do clube, Magno Alves. Mas de fato, quem brilhou aí nessas finais foi o Ricardinho. O jogador é um dos grandes nomes desse time e deu assistência para os cabeceios fatais de Charles e Gilvan, que garantiram aí a vitória do Ceará. O Marcos Montenegro, editor do Globo Esporte, fala sobre a atuação do maestro. O Ceará tinha jogadores muito bons, como o William Corrêa, o volante, o outro volante também, Sandro Manuel, os zagueiros Charles e Gilvan, que foram protagonistas. Mas protagonista mesmo dessa final foi o Ricardinho, né? O Ricardinho já tinha feito o gol da vitória em Salvador, no jogo da ida por 1x0. E na volta, fez tudo. Num castelão mais uma vez lotado, com o maior público do ano no Brasil, mais de 60 mil pessoas. Ricardinho, para vocês terem ideia, antes dos 10 minutos de jogo, já estava tirando bola da linha, evitando o gol do Bahia em cima da linha, porque o Bahia foi com tudo para cima do Ceará. Luiz Carlos precisou fazer grandes defesas para evitar que o time visitante abrisse o placar. Mas o Ceará conseguiu amenizar um pouco desse sufoco, com a atuação do Ricardinho, que chegou a colocar a bola na trave, e depois colocou uma bola na cabeça do Charles, zagueiro para abrir o placar e deixar a situação mais tranquila para o lado do Alvinegro de Porangabuçu. O outro gol do Ceará deu aquela tranquilidade ainda maior, marcado mais uma vez por um zagueiro, dessa vez o Gilvan. Lembrando que o Ceará, com o empate, já conquistava esse título. Então, 2x0 ficou praticamente com a mão na taça. É isso aí. Como o Marcos falou, o empate garantia o título para o Ceará. Então, o torcedor estava otimista. Chefiado por Sérgio Soares, o Bahia chegou a marcar dois gols, mas eles não valeram nada. O Gustavo de Negreiros, que é nosso editor de esporte aqui no Sistema Verdes Mares, fala sobre a confiança do torcedor Alvinegro. O clima do estádio realmente era um clima diferente. Um clima que a gente é acostumado a acompanhar grandes jogos, mas esse em si era um clima bem diferente, um clima de otimismo, estádio lotado. Eu me lembro que não havia lugar para ninguém. Você via nem aqueles corredores ali que ficavam separando os setores do estádio. Tinha espaço vazio. Então, uma lotação, como poucas vezes a gente já viu na história do Castelão. E o jogo em si, desde o primeiro momento, mesmo com o Bahia, na época era um time da primeira divisão, o Ceará era um time da Série B. E mesmo com a pressão do Bahia, eu acho que o clima de otimismo se manteve durante a partida. Até que, numa jogada após um escanteio, o Charles fez o primeiro gol do Ceará. E aquilo deu uma injeção de ânimo e otimismo, que você via bem latente entre os torcedores, entre o próprio time também. E foi aquela final dos sonhos para um time que é campeão. Jogo 2x0, placar clássico. O Ceará não chegou a ser ameaçado em nenhum momento durante a partida. E foi uma das festas que a gente viu de maior peso, maior impacto no futebol cearense. O Bahia também tinha um elenco recheado. E o Max Biancucci estava atento quando a oportunidade apareceu para ele. Marcou um gol lá no finalzinho da partida, mas não pense que desanimou o torcedor. Desanimou não, viu? Numa saída de bola inacreditável, numa falinha inacreditável do Luiz Carlos, foi quem estava jogando com os pés, vacilou. E o Max Biancucci fez o gol do Bahia, mas nada que ameaçasse essa conquista do Ceará. Muito marcante realmente para o futebol cearense, por tudo o que envolvia, todo o contexto, toda a campanha, o time que estava muito bem entrosado, muito bem treinado, estava voando, mereceu realmente tudo o que conquistou. O gol do adversário não adiantou porque a festa já tinha começado. O título da Copa do Nordeste vinha no centenário do clube. Um título inédito para ficar para sempre na história. O Roberto Leite é de todo o esporte aqui, do Sistema Verdes Mares, chefiou essa cobertura aqui pelo Globo Esporte.com. E agora fala para a gente sobre a importância do título para o Ceará e como foi aquela noite. Eu lembro que a gente até estava juntos, eu, ele, nosso colega da Bahia também. Foi uma noite muito especial. Fala, Roberto. O clima era muito bom. O torcedor meio que tinha certeza que ia conseguir esse título. E foi um título importantíssimo para os objetivos alvinegros, para o currículo alvinegro. É o título mais importante até hoje do clube. O título da Copa do Nordeste dá ao Ceará uma proporção muito maior como time. Representa muito para a história do clube. A projeção, por ser um campeonato mais nacional, digamos assim, com cobertura televisiva maciça e de todos os outros veículos, você tem uma projeção muito maior sendo campeão do Nordeste. Para você ter ideia, no ano que o Ceará foi campeão, em 2015, não. Mas depois a Copa do Nordeste virou passaporte para ir até as oitavas da Copa do Brasil. Já entraram as oitavas de final, dado a importância do torneio. Pode perguntar a qualquer torcedor alvinegro hoje em dia da importância daquele jogo. Eu lembro que eu desci com a Thaís Jorge, a gente estava cobrindo pelo Globo Esporte.com. E o Juscelino também estava nessa cobertura, o Juscelino Filho. E a gente desce para lá e já vê a festa, já vê aquela energia toda quando a gente chega na beira do gramado, faltando ali menos de cinco minutos para o jogo terminar. Foi uma festa absurda. Eu lembro que a gente fechou o expediente, tipo, três, quatro horas da manhã daquele dia, porque muito material para decupar, muita matéria para fazer. E foi uma cobertura extensa mesmo. Então, é um título que vai ficar, sim, marcado na história do Ceará. E hoje em dia, que o Ceará está muito mais bem organizado do que há cinco anos, a tendência é que a torcida alvinegra, daqui a um tempo, pós essa pandemia, possa ter outras alegrias desse tipo, conquistar mais títulos assim, para guardar na lembrança como é esse da Copa do Nordeste de 2015. Pois é. Eu estava na cobertura de 2014 também, no jogo contra o esporte. Inclusive, fui eu que fiz a crônica do Globosport.com, né? O texto que a gente coloca no TR. Enfim. E foi um momento muito frustrante para o torcedor do Ceará. E um ano depois, o Ceará se fortaleceu com um time que já tinha o Samuel Xavier, que tinha o Magno Alves, que tinha o Marinho. E trouxe esse título inédito para o clube. E eu lembro que teve muita importância do Dado Cavalcante, que foi ali que praticamente montou aquele time. Foi muito importante naquele momento. E é legal relembrar isso, sabe? Porque no esporte é como se a gente colecionasse grandes momentos. E esse é um dos grandes momentos da minha carreira também, sabe? E o Samuel Xavier, que atualmente joga no Ceará nessa campanha 2020, também fez parte daquele elenco campeão. O lateral contou um pouco sobre esses bastidores do jogo contra o Bahia. Foi bacana esse título. O torcedor alvinegro guarda no coração aí com muito carinho. E foi muito bacana. Eu lembro do nosso caminho, da concentração até o Castelão. Todos lembram que teve um atraso na chegada das equipes, principalmente da equipe do Bahia. Porque nesse dia teve recorde do público. Nossa torcida compareceu em massa e lutou o Castelão. Então, quando a gente chega ali na vida principal, perto do estádio, a gente viu aquele mar de fogo, aquelas luzes, o torcedor apoiando. Então, já dentro do ônibus, a gente começa a bater nos vidros, começa a cantar junto do torcedor. Então, ali já pude sentir que o título era nosso. Até pelo placar que a gente conseguiu na Fonte Nova, 1x0. Então, trazendo para o Castelão, com o apoio da nossa torcida. E chegando ali no Castelão, você vê os torcedores nos apoiando. Fechar o ônibus, o ônibus não andava. Demoramos muito para entrar no estádio. Com a euforia da torcida, a torcida passando aquela energia para a gente. Então, foi muito bacana. Eu lembro disso com muito carinho. E foi assim a vitória do Ceará e a maior conquista do time até aqui. Com gols de zagueiro, show de Ricardinho e muita festa. O Silas, técnico do Ceará em 2015, explica essa mescla de jogadores que resultou nesse time de sucesso. O forte do nosso time, ele passava, obviamente, pela liderança do Magno, que era o nosso capitão e líder. Ele passava por um ambiente de muita amizade, um ambiente de muito... Eram irmãos mesmo ali, os jogadores. Ele passava por essa segurança que eu disse do meio campo, o Willian Correia, Sandro Manuel, Ricardinho. Ele passava pela experiência do Fernandinho, de cruzeiro, de tantos títulos e de uma história muito linda no futebol. Ele passava pela juventude do Charles e do Gilvan e pela bola aérea. A bola aérea deles era muito, muito boa. Tanto que os dois fizeram gols na final, né? Passava pela alegria do Samuel Xavier, né? Aquela alegria, sabe? Do dia a dia, de transformar um ambiente de responsabilidade num ambiente leve, né? Depois passava, obviamente, pelo Marinho, pelo Marinho, o cara excêntrico, né? Quem vê o Marinho. Meu filho passou aqui e falou, sabia não. Quando ele ficou suspenso e tal. E Assizinho, ou seja, tudo aquilo que eles representavam para o clube, a alegria que eles tinham, como eles iam crescendo dentro do futebol brasileiro. Thiago Cametá, que podia jogar na frente, como podia jogar atrás. Então, assim, o Willian, o Batoré, foi fantástico, né? Ter o João Marcos, caras que estavam no clube há muitos anos já e que tinham um amor especial pelo clube. 29 de abril de 2015, dia que o Nordeste foi do Ceará. E essas são as memórias na comemoração de cinco anos desse título histórico e invicto. A gente agradece muito, muito obrigada, Bia, por estar aqui. Obrigada a todos os colegas que participaram também. Ao Davi César, que editou esse podcast. A todo mundo que fez a pesquisa também. A todo mundo que escuta também. É muito importante o Cé na Rede. Esse já é o de número 25. Então, é muito importante para a gente ter a participação de vocês. Podem falar o que acham, compartilhar, chegar junto, porque estamos todos juntos. Fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa quem puder, usar máscara, álcool gel, lavar bem as mãos.